Depois de muitos anos trabalhando em grandes corporações, eu decidi empreender, decidi mudar os rumos aí da minha vida, criei essa marca, criei esse restaurante, e nessa busca de soluções, a gente acabou encontrando um parceiro muito importante, que é a Nox, juntamente com o Itaú, onde nós já éramos clientes e correntistas, a gente chegou até essa solução, que hoje nos atende muito bem. A empresa, a Nox, ela existe há 28 anos no mercado, focada em um movimento de software para automação comercial, principalmente focada no ramo de fúdios. Cheguei até vocês via Itaú, eu utilizava outra instituição bancária, financeira, mas aí, por uma série de problemas, eu decidi mudar, e com o auxílio do Itaú, eles me indicaram a Nox. Falando um pouquinho das dores que nós tínhamos aqui, faz parte das dores que muita gente tem nos seus negócios, era, primeiramente, não ter falta de informação ou má informação entre a solicitação do cliente e a produção na cozinha. A gente consegue customizar na máquina, no nosso sistema de PDV, todas as opções possíveis que o cliente pode querer na nossa casa. Antes eu tinha muita dificuldade para treinar garçom, levava um tempo mais, eu ficava uma semana, uma semana e meia para ensinar os pratos, onde eles achavam cada item, e agora com esse sistema, é tudo mais prático. A solução utilizada aqui no Outubras, ela roda na laranjinha do Itaú, né? Onde tem o sistema Android, e aqui eu tenho todas as features, as funcionalidades para a operação. A Nox faz parte da conexão Itaú desde 2015. Todas as soluções que nós desenvolvemos são somente a problema com Itaú. A maquininha deixou o nosso trabalho muito mais fácil. Não precisamos daquele fluxo mais no caixa. Cada garçom consegue atender a sua mesa, levar seus pedidos, consegue fechar a sua conta, consegue ficar do cliente do começo ao fim. A gente tem, por exemplo, tanto na máquina, na laranjinha, quanto no sistema aqui no meu PDV, a gente tem um relatório diário, mensal, de todas as informações que estão acontecendo no restaurante em tempo real. Uma outra característica que a gente tem disponível aqui no sistema da Nox é a integração com o iFood. Então, como vocês podem ver aqui embaixo, eu tenho a loja do iFood aberta. Quando o pedido chega aqui, ele me avisa, toca um sinal sonoro, e eu fico sabendo já no sistema que chegou um pedido do iFood. Você tem uma equipe muito bacana, parabéns. Obrigado. Um prazer te conhecer de verdade e espero que essa nossa parceria continue por muito tempo. Estou muito satisfeito. Com certeza, muito obrigado. Obrigado. E então, fazendo conexões no mercado.